Pelo final da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor e nossos inimigos, Senhor e Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me veis, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer conflito este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu Anjo da Guarda, interceder e morrer. Vendo as multidões, Jesus subiu à montanha e sentou-se. Os Evangelhos nos trazem vários ensinamentos de diferentes tipos de Nosso Senhor. E alguns são os ensinamentos chamados de ensinamentos morais, de ética do comportamento humano, da maneira como a gente deve conduzir as nossas vidas. E esses ensinamentos tiveram, sobretudo, um grande sermão, onde eles são compilados, é a grande, digamos, a página mais importante do Evangelho, desse ensinamento moral de Jesus, que é o chamado Segundo a Montanha. Que conhece um paralelo com outra montanha, a montanha do Sinai, o Monte Oreb. Onde, então, Deus comunicou a Moisés os dez mandamentos. Então, tem todo um paralelo entre essas duas coisas, né? Jesus e Moisés. Jesus que ensina, que reforça, que vai levar a plenitude à lei de Moisés. Aquilo que Moisés ensinou. Agora, Jesus vai, não vai abolir, ele disse, né? Vem pra abolir a lei, mas levá-la à plenitude. E disse, vocês têm que viver a lei melhor, inclusive, do que os fariseus a vivem. Os fariseus se sentaram na cátedra de Moisés, falei, né? E ensinaram. E Jesus agora vai se sentar e ele vai ensinar. E se os fariseus fizeram mal, porque misturavam ali preceitos humanos com preceitos divinos, eles tiravam a importância do que a mente tinha e davam importância para coisas pequenas que não eram relevantes. Eles falavam, mas depois não praticavam. Jesus, pelo contrário, vai nos dar esse ensinamento com força, com luz, com pureza, para que a gente, então, aprenda como é que tem que conseguir conduzir a nossa vida. Esse é o ser humano montanha. E eu estou aqui sentado nessa cadeira, não é, provavelmente, a cátedra de Moisés, mas, enfim, é o lugar do pregador, né? Algo semelhante, depois de mais de um ano, né? Sem dar essas meditações aqui, né? Nesse esquema, agora, meio híbrido, semipresencial. Mas vamos, então, comentar justamente, vamos trazer um trecho desse Evangelho, dessa passagem do Evangelho, em que Jesus comenta os mandamentos propriamente, um deles. Então, nós temos uma sequência de meditações sobre os dez mandamentos. Jesus, do ser humano montanha, vai comentar especificamente três, começando pelo quinto. E esse é o nosso foco de hoje, né? Tentar ouvir essa reflexão do Senhor, o que Ele quer nos dizer, para pensar bem, Jesus quis comunicar algo a respeito desse mandamento, como algo importante para eu levar para a minha vida hoje. Em concreto, Ele diz assim, Ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás. Quinto mandamento, né? Não matarás. Eu, porém, vos digo, não matarás. Quem matar, deverá responder ao tribunal. Ora, eu vos digo, todo aquele que tratar seu irmão com raiva, deverá responder no tribunal. Quem disser ao seu irmão imbecil, deverá responder perante o sinério. Quem chamar seu irmão de louco, poderá ser condenado ao fogo do inferno. Então, interessante, né? Ele passa do não matarás, e depois ele fala das três coisas, três concretizações. Poderíamos, quer dizer, como que está apertando aquilo mais difícil, digamos, mais exigente. Não é só não matei ninguém, não. E é bom que a gente pense nisso. O que ele quer nos dizer com essas palavras? Porque eu penso também, vou tratar de pensar isso para a minha vida, né? Agora que eu estou pregando aqui para vocês, não aconteça isso, né? Como diz São Paulo, não aconteça que, tendo pregado aos outros, venha eu mesmo a ser condenado. Como aqueles fariseus que faziam, mas não cumpriam, falavam, mas não faziam, não cumpriam. Então, é bom que a gente conheça o mandamento, mas depois que a gente viva em toda essa radicalidade com a qual Jesus nos propõe esse mandamento. Que tem, que existe, que possui dimensões muito práticas. Uma vez, escutava numa meditação do Dom Rafael Leandro Cifantes, de Saudosa Memória, que ele foi pregar uma espécie de retiro, um encontro, acho que eram políticos, algo assim. E ele estava animando o pessoal a se confessar. Olha, o pessoal ia lhe dizer, confessar é muito fácil. Eu costumo dizer assim, confessar é uma coisa muito simples. Mas o que eu vou falar para o padre? Ela dizia assim, padre, olha, eu não matei, não roubei, o resto tudo, dos mandamentos, pode incluir ali na lista aqui. E o Dom Rafael contava essa historinha para animar aqueles políticos, ele dizia, olha, mas quem sabe aqui a gente teria que adaptar um pouco. Teria que dizer, padre, não matei, o resto tudo, né? Porque era brincando um pouquinho ali com a confusão, né? Porque, bem, eu vou não roubar. E poderia parecer, bem, os outros mandamentos complicam um pouco para o meu lado. Agora, matar, cara, o que é o mandamento? Sei lá, né? Hoje eu não matei ninguém, sei lá, né? Então, estamos sendo tuívos. Esse mandamento eu passo, né? O resto já vamos ver. Não mentir, sei lá, né? Morrar pai e mãe, guardar domingos e festas, não pecar contra a castidade. Bem, isso já pode ser, agora não matar. E, no entanto, o que Jesus nos coloca no Seu Mano da Montanha, olha, não é só, não sei lá, não peguei uma pistola e tirei ninguém. Não, mas é, tem toda uma raiz da violência que habita o nosso coração, mesmo quando não chega a essas consequências mais, sei lá, mais chamativas, mais drásticas, né? O homicídio, uma coisa assim, né? Também, é verdade que existe toda uma batalha social ao redor desse mandamento da defesa da vida. Uma batalha dos nossos tempos, da luta contra a defesa da vida, desde a sua concepção, da sua origem, até o seu final. E, hoje em dia, a coisa do aborto e da fecundação in vitro, que produz uma série de abortos, até a eugenia, alguém falava que lia uma reportagem que na Inglaterra não nasce uma criança com síndrome de Down há vários anos, porque são todas abortadas, uma coisa de eugenia, até a eutanásia, ela começa também a ter muita defesa do próprio suicídio, então, existe uma batalha social de defesa da vida, de promoção da vida, mas, sobretudo, aonde nos levam essas palavras de Jesus é a batalha interior de cada um de nós contra a violência que há em mim. Vamos ler de novo, né? Não vejo o que foi dito, não matarás, quem matar será réu do tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que tratasse o irmão com raiva deverá responder ao tribunal. Quem disser ao seu irmão imbecil deverá responder perante o sinério. Quem chamasse o irmão de louco poderá ser condenado ao fogo do inferno. O fogo da gêna, literalmente. é forte isso daqui, né? Inferno, tratar o irmão com raiva é algo que, bem, aqui já fica algo que a gente vê como, bem, uma batalha pessoal, real, próxima. Quem se conhece minimamente entende que tem que lutar contra isso dentro de si. E muitas vezes sente raiva das pessoas. Muitas vezes, né, sente vontade de xingar alguém ou de fazer mal a alguém. E é isso que Jesus quer que a gente olhe para dentro da gente e que lute aí. Se aqueles fariseus usavam os seus conhecimentos ali da lei de Moisés para se engrandecer, também é o que a gente muitas vezes faz na hora de compararmos aos outros, a gente põe um limite moral do aceitável em geral pouco abaixo de onde nós estamos. Isso acontece, por exemplo, no, isso, né, do roubar, né, porque todo mundo é contra a corrupção dos políticos. Agora, sei lá, a minha corrupção pessoal, sei lá, né, da química acadêmica ou o troco ou o imposto que eu não pago ou os direitos autorais que eu não pago, não, isso aqui não é importante. Então a gente põe o limite nenhum. O que eu faço dá ok, porque agora as pessoas fazem coisa que isso aí está mal, né. E Jesus nos convida também a pensar nesse quinto mandamento, não só no não roubar, mas pensar, olha, onde é que eu falo isso? Onde é que eu encontro dentro de mim essas coisas ruins de ódio, de raiva, esse certo instinto destrutivo, vingativo, que nós carregamos dentro de nós. O coração do homem diz o Senhor, procedem os maus pensamentos e os homicídios. Não é tanto, necessariamente, nas minhas mãos, mas do meu coração. é esse querer matar, esse querer o mal, esse querer punir, mostrar para essa pessoa. A gente chamou atenção, na semana passada, uma pessoa dizia das três principais causas de morte entre jovens no Brasil. A primeira são acidentes, tipicamente, acho que de carros, imagino que seja o mais frequente. A segunda, suicídio, a segunda causa de morte. é a terceira, brigas. Tipo, entre jovens, um cara brigou e um matou outro. Terceira causa de morte. Um negócio assim, forte, né? Mais do que o câncer, mais do que as doenças ali, né? E é lógico, né? Ah, mas, poxa, isso nunca aconteceria comigo. É, ok, talvez, né? Queira Deus que nunca aconteça. Mas, dentro de todos nós, existe uma raiz de violência. Existe uma tendência que pode crescer se eu descuido. E pode, a Israel pode dominar, melhor fazer coisas que eu não me imaginaria fazendo, que eu não me imagino fazendo hoje. Mas que é preciso ter isso em conta para lutar contra. Lutar contra essa malícia, esse horror que nasce do meu coração, né? Os pensamentos, os homicídios que brotam do meu coração, que mancham do meu coração. Onde é que eu vejo isso? Olha, tipicamente, a gente pode ver em quatro manifestações. Em quatro áreas de manifestações. pensamentos, palavras, atos e omissões. É, típico dividir nesses quatro. E quando a gente prepara um exame típico para a confissão, quinto mandamento, a gente pensa nisso, né? Então, pensamentos, palavras, atos, também, omissões. Pensamentos. Começa por aí. Podemos pecar contra o quinto mandamento interiormente nos meus pensamentos. O Sr. Vicente, Ancona Lopes, ele uma vez, uma meditação, talvez aqui mesmo, ele falava isso, olha, acho que é o pecado que a gente mais comete, são os pecados interiores de falta de caridade. E pode passar um dia, pode ter olhado para, sei lá, dezenas, centenas de pessoas ter julgado, ter desprezado, nem essa mulher aqui, não sei o que, esse cara, tal, é um ridículo, esse cara, ele está se achando, sei lá, né? A gente, sim, são chamados juízos temerários. E o julgar uma pessoa sem o conhecimento de causa da sua situação, da sua alma, das suas circunstâncias, os desprezos interiores, tudo isso são pecados, pecados interiores, que talvez não cheguem a uma manifestação nem em palavras, mas de alguma maneira já são o admitir o mal dentro de mim, deixar que o mal me domine, deixar que o mal vença em mim, os maus pensamentos, a falta de caridade interior. E nós, se nos propõe um remédio contra isso, qual que é o remédio que ele nos propõe? A humildade de pensar nos meus próprios erros, nas minhas próprias misérias. Ele faz isso com aquela mulher que pega em flagrante a Lutério, enfim, cometeu um pecado grave, gravíssimo, mas ao invés de justificá-la, não, que isso, o amor é lindo, também o marido dela era com ser vergonha, Jesus não trata de justificar o pecado da mulher, porque o pecado é pecado, mas é o que ele trata de pôr o dedo na consciência dos seus acusadores, aquele que estivesse em pecado é que atire a primeira pedra. E vai dizer isso de várias maneiras, não julgueis e não sereis julgados, porque tu julgas, quer tirar o cisco que está no olho do teu irmão pelo que tens uma trave no teu olho. Quem és tu para julgar o teu próximo? São Paulo aos Romanos? Homem, quem quer que sejas, tu que julgas, não tens desculpa, pois julgando os outros te condenas a ti mesmo, já que faz as mesmas coisas que tu julgas. Alguns autores pensam isso, por exemplo, Santa Catarina de Sena, aparece no livro dela, no diálogo, que quando a pessoa se condena no inferno, é ela mesma que se condena. Ela se habitou na vida a ter um olhar duro, sem misericórdia para as pessoas à sua volta. Quando ela morre, ela enxerga a própria vida sem filtro, sem bloqueios psicológicos, sem autoenganação. A gente vê a nossa vida como ela de fato é. E aí eu vou aplicar aquele critério duro, sem misericórdia, sem perdão, a mim mesmo. Julgando os outros, tu te condenas a ti mesmo, diz aqui São Paulo. É uma coisa boa, sabe? Quando a gente começa a ficar incomodado com os efeitos dos outros, com os erros dos outros, a gente pensa bem, mas e eu? E os meus defeitos? Ok, não tenho, quem sabe, esse defeito em concreto. Mas os muitos outros que eu tenho, quem sabe, essa pessoa não tem? Quem sou eu para julgar? No fundo, todos somos muito frágeis, todos somos muito cheios de misérias e o que temos de bom podemos perdê-lo com muita facilidade. É assim, né? Se vê tantos casos concretos. Então é muito importante que a gente se ancore num olhar misericordioso, bondoso, como o de Cristo, que olhava para as pessoas assim, perdoando, compreendendo, não julgando, não condenando. O Filho do Órgão não veio para condenar, mas para salvar. Esse é de ser o nosso olhar. Assim é de ser esses nossos pensamentos com relação aos demais. Depois, pensamentos e palavras. Também as palavras, a gente pode pecar contra o que é o mandamento. A maledicência, falar mal de alguém. Uma coisa é maledicência, outra coisa é calúnia. Talvez calúnia seja mais o oitavo mandamento, não mentir, que implica uma mentira. Mas a maledicência não necessariamente é uma mentira, são coisas diferentes. A maledicência pode ser uma verdade, mas ainda sim um pecado. se não há uma causa devida para falar mal de alguém. É a chamada, a gente chama de fofoca, né? Vai só pelo prazerzinho de falar mal do outro. E é uma coisa, tristemente, muito frequente, né? No Brasil, no mundo, eu diria, né? alguém me dizia que, poxa, acho que é o esporte nacional, né? As empresas, a gente junta lá, né? Vamos fazer aqui, umas tias minhas, quando brincavam, né? Pega o tricô, tricoteira, esse nome de fofoqueira, pega o tricô, vamos falar aqui. E ele fazia meio brincando, né? Porque ele vai falando mal aqui da vizinha, e não sei quem, tu viu fulaninha, sei lá, separou do marido, essas coisas. O fofoca, né? Isso não é bom, é falta de caridade patente. E que a gente deveria lutar contra, na verdade, às vezes. Porque é o ambiente, pode ser o ambiente, mas eu sou o cristão, entende? Eu sei com Jesus Cristo, eu não fico falando mal dos outros. Ah, mas vai ficar estranho se eu não falo nada? Que fique. Vou dar escândalo aqui, mas, cara, desculpa, eu não gosto de falar mal dos outros. Não é que eu tenho que estar ostentando e estar corrigindo todo mundo ostensivamente, não sei, né? Terei uma nossa maneira, mas eu não posso entrar na onda. Ah, porque todo mundo fica falando mal também. Não. Tem que ter caráter, né? Tem que ter fortaleza. São Tiago fala muito na sua epístola da língua, o perigo da língua, do falar mal, do falar, o veneno que a língua pode produzir. Não faleis mal dos outros, irmãos. Quem fala mal do seu irmão ou julga, fala mal da lei e julga-a. Ora, se julgas a lei, não és cumpridor da lei, mas sim ser o juiz. Um só, o legislador e o juiz. Aquele que é capaz de salvar e fazer perecer. Aquele que, de fato, tem o dever de julgar. É Deus. Tu, porém, quem és para julgar isso o teu próximo? Está te sentando, talvez não nem na Cátedra de Moisés, mas na Cátedra de Deus, do Juiz Supremo, para condenar e salvar. Essa pessoa sim, essa pessoa não. Fora, né? Essa pessoa aqui, tal que eu gosto, essa pessoa condena, porque é uma ridícula, porque isso, por isso. O que que sou eu? Para agora, né? O que que eu estou me achando? Para ficar julgando demais. Fomenta o Papa essas passagens na Amores Letícia. Manchar a imagem do outro é um modo de reforçar a própria. Muitas vezes é isso. Uma maneira de eu me autoengrandecer. Se todo mundo é ruim, tem sobre eu aqui, que sou sobressalente, digamos assim, todo mundo. É um modo de reforçar a própria imagem, de descarregar rancores e invejas, sem importar o dano que causamos. Muitas vezes esquece-se de que a difamação pode ser um grande pecado, uma séria ofensa a Deus, quando afeta gravemente a boa fama dos demais, ocasionando-lhes danos muito difíceis de reparar. Esse livro do São Felipe Neri tem aquela cena que uma pessoa vem lá confessar de ter falado mal de outro, o pecado de maledicência. E espalhado uma notícia que era uma calura, inclusive. E aí, o São Felipe diz, olha, vai lá, pega uma galinha, vem de lá da tua casa pra cá, vem tirando, vem despenando a galinha, o frango, vem tirando ali as penas no caminho. Tá, aí fez isso, agora volta e recolhe todas as penas que tu foi tirada no meio. cara, ah, não consegui, porque voaram, pois é. Assim também é a maledicência de informação. Não consegue depois, até que se quisesse desmentir, ir atrás, falar, na verdade, não é aquilo, já foi mais além do teu alcance, já escapou, aquilo vai se espalhando aí pelo ar sozinho. difícil de reparar, diz aqui o Papa. Então, tem que pensar muito, sabe, se ela pedindo as contas ao Senhor, diz Jesus, de toda palavra vã saída da boca do homem, tem que pensar muito, sabe, às vezes é importante falar mal de alguém, há circunstâncias, quando, por exemplo, os professores chamam os pais de um aluno pra falar do comportamento do aluno, tá falando mal dele, mas não é maledicência, é pro bem do aluno, pro seu comportamento, ou o repórter, quando foi lá uma corrupção de um político, tá falando mal, mas aquilo aí tá em jogo bem comum. Mas assim, fora circunstâncias bem concretas, não deve ficar falando mal dos outros sem motivo grave, é algo que vai ser nos pedido, nos contos disso daí, né, não mal dizer, mas bem dizer, falar bem, mas bem, isso sim, elogiar, isso sim, diz aquele ponto de São José Maria em caminho, não faças críticas negativas, quando não poderes louvar, cala-te, né, é um belo critério, né, olha, se eu não tenho coisas boas pra falar, eu não vou falar nada, não vou falar nada, melhor não falar nada do que me dedicar aqui, sujar as minhas mãos, digamos assim, falando mal dos outros, e, se a pessoa vai acabar sabendo, vem, então que saiba por outros meios, mas não por mim, não preciso ser eu, aqui, né, o canal de notícias, de fazer, a ficha das pessoas, não tem porquê, né, se prestar a esse tipo de coisa. Então, pensamentos, palavras, atos e omissões, a gente poderia, então, também comentar esses dois, outras maneiras, que é isso, né, já chegar a prejudicar os outros de uma maneira mais imediata. claro, aí entram também os aspectos físicos, mas, também, quando a gente fala em ser generosos, em doar o nosso tempo, nossa atenção, nosso dinheiro, Jesus conta aquela parábola do bom samaritano, que, não é que o, ok, os ladrões vieram lá e bateram, não, aquele homem o deixaram, ferido no caminho, depois passou o Levita e passou o sacerdote, eles viram e não fizeram nada, e passou o bom samaritano, que foi lá e se deixou a ele. Como é que eles, ah, eles não bateram, não roubaram, mas eles se obtiram, deixaram de ajudar, aquela pessoa que precisava de ajuda, e ao contrário, o bom samaritano foi aquele que deixou-se tocar no coração, deixou-se morrer por compaixão e agiu, e foi lá e gastou o seu tempo, pagou lá a estalagem para ele e pediu, olha, estou aqui, depois eu volto e pago o que faltar, se dedicou ao outro. E é bonito, né, que Deus tem nos proposto essa parábola para pensar na nossa vida, quantas ocasiões, por exemplo, na vida em família a gente tem de ser generosos, de servir, de sacrificar, um pouquinho que seja, o nosso comodismo, o nosso tempo, a nossa atenção, sei lá, para minha avó, para prestar aquela roupa para minha irmã, ou, não sei, né, gastar ali o meu dinheiro, doar o meu sangue, sei lá, tantas coisas assim que a gente pode fazer pelos outros e que a gente muitas vezes acaba sendo um pouco egoísta, que vão querer ser como o bom samaritano, vai tu e faz o mesmo, Jesus termina a parábola dizendo isso, faz isso daí, isso aí que tem que fazer, tu vê uma pessoa, vai lá e ajuda ela, gasta o teu tempo, gasta os recursos que tu tens, doa, que a tua vida seja doação aos demais, é assim que vale a pena, como o próprio Senhor fez isso, não é verdade? Ele é o bom samaritano por excelência, amai-os uns aos outros como eu vos amei, e aí ele passou por esse mundo benefatendo, per transe, benefatendo, passou fazendo o bem, curando, alimentando, ensinando, iluminando, lavando os pés dos discípulos na última ceia e morrendo por eles e por nós na cruz, entregando-se completamente. E é assim que a gente deve olhar para a nossa vida, esses recursos que Deus nos deu como algo que tem que se tornar presente para os outros. Se eu tenho essa diligência que Deus me deu, essa juventude, essa saúde, essa formação acadêmica, é porque isso aqui eu tenho que colocar o serviço da sociedade, da minha família, da igreja, das pessoas da minha volta. Para isso que serve. E para isso que serve também a nossa agressividade. E é o terceiro e último ponto depois dessas concretizações, desses campos mais práticos desse quinto mandamento. Agora tentar, ao invés de pensar tanto, sei lá, no pecado, nas manifestações, nas faltas contra o quinto mandamento, pensar no papel positivo da agressividade que Deus nos deu. A agressividade não é de per si uma coisa ruim. Pode ser ruim quando descontrolada. como um cachorro, um cão de barra, descontrolado, terrível. Mas é algo muito importante a agressividade. A ira, a garra, que é o sentido positivo da agressividade. A garra para enfrentar, vou enfrentar isso aqui, vou estudar agora, não estou com vontade, não interessa. Eu vou dar o meu melhor agora que estou com dificuldade. Muito importante isso daqui. Precisamos muito. Deus não nos quer, sei lá, melas sem vontade, sem força, não. os que é guerreiros de Deus, pessoas fortes, mulher forte, diz o Rio dos Provébos, mulher forte, que é capaz de enfrentar as dificuldades e vencê-las com a graça de Deus. Duas bem-aventuranças com as quais começam, começa o serão na montanha, nos ajudam a pensar nisso. Primeiro aquela, bem-aventurados os mansos porque possuíram a terra. A mansidão, que é filha da fortaleza, curiosamente, parece fortaleza, isso, né, força bruta? Não, na verdade, é a força controlada. Força bruta não é fortaleza, é violência, mas não é virtude. A verdadeira virtude está na mansidão, que é a fortaleza de Cristo, levada ao cordeiro, ao sacrifício, como cordeiro, manso, não abriu a boca. E ali estava vencendo, ali estava sendo forte, de verdade. Victor cuia vítima, diz sobre ele São Paulo, São Paulo, vencedor, porque se deixou vitimar, se deixou ser vítima, se fez vítima. Victor cuia vítima. A mansidão é essa força contra nós mesmos, contra o descontrole que brota dentro da gente, contra a ira. Isso é a mansidão. E as pessoas iracíveis, muitas vezes são pessoas sem energia para a vida, para os projetos profissionais, porque elas gastam aquela energia de forma descontrolada, aquela violência, aquela agressividade. A mansidão, os mansos possuirão a terra, o manso canaliza essas energias para coisas construtivas. Ao invés de dispensar as suas forças, ao se controlar, ele é capaz de enfrentar as batalhas e vencer. São os conquistadores. Deventurados os mansos, porque conquistarão a terra, possuirão a terra. E outra bem-aventurança é aquela de aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E aqui o termo pacífico, ereno apoioi, mais do que pacifista, se traduzia como pacificador, o que faz a paz. Erene apoioi, produzir a paz, fazer a paz. e é o que se usa às vezes para forças armadas, eles chamam, a força pacificadora da ONU, e é uma força armada, um exércitozinho lá da ONU. E, pô, peraí, como assim, pacificador? Pois é, eles fazem a paz através da força, fazer a paz através da fortaleza. E isso nos remete a essa ideia, que São José Maria gostava muito de dizer, Pax in bello, a paz está na guerra. tem paz, quem está disposto a lutar, quem não está disposto a lutar, não tem verdadeira paz, nunca vai ter paz, se não está disposto a enfrentar as batalhas que Deus espera dele. Não é à toa que se Jesus é ao mesmo tempo o príncipe da paz, ele também é o cavaleiro branco do Apocalipse, com os olhos de chamas de fogo, com a espada na sua boca e na sua mão, e é aquele que lhes não vim trazer a paz, mas a espada. Nosso Senhor é ao mesmo tempo o cordeiro, manso, mas também é o leão de Judá. Essa ambiguidade na figura do Senhor de violência e paz, as duas coisas juntas, mas é a boa paz porque é a boa violência, não é a paz da capitulação e não é a violência descontrolada da raiva e do amor próprio. A boa paz que vem com a boa guerra, com a guerra de Deus, com a guerra daquele que a gente enfrente. Então, ajuda a gente também a pensar nisso, Deus nos deu muita garra, nos deu essa agressividade porque a gente precisa enfrentar grandes batalhas na vida, a nível pessoal, de vencer, sei lá, a própria preguiça, o próprio orgulho, a própria gula, a própria sensualidade, tantas desordens que precisam para vencer-se de muita garra às vezes, de coisas difíceis mesmo que as pessoas têm que enfrentar e custam de ser capazes, porque Deus deu força para isso e nos dá graça para vencer. Essas batalhas interiores e depois também as exteriores, como a gente falava, da batalha social, da batalha cultural, da defesa da vida, de daqui a pouco defender uma amiga, um grupo ali, começam a falar mal e eu preciso muita coragem às vezes para me posicionar numa universidade com valores bastante antes cristãos e eu vou me posicionar e dizer eu não concordo, penso diferente e aquilo ali exige muita audácia. Mas essa é a vida que Deus quer que a gente viva, não uma vida de pessoas encolhidas com medo, mas Milites Christi, sobretudo o sacramento da confirmação, o Crisma, nos faz Milites Christi, soldados de Cristo, usar essa fortaleza do Espírito Santo. Agora é peça de Pentecostes, e a gente vê aqueles apóstolos abrindo as portas do cenáculo, indo, enfrentando os cinébrios, os judeus, não estão nem aí mais, eles estavam com medo, mas depois eles rompem aquilo, porque receberam o Espírito Santo e partem para o ataque, digamos assim. E é assim que a gente deve ver filhos de Deus, os pacificadores serão chamados filhos de Deus, esse mundo pertence por herança, então dá licença que eu vou passar por aqui, não quero mais. É assim, com essa fortaleza, com essa bendita fortaleza que Deus quer para nós. se Jesus é o príncipe da paz, Nossa Senhora é a rainha da paz. Ela protege a vida do seu filho recém-nascido, das mãos de Herodes, que o quer matar, mas depois, quando ele já está crescido, não consegue impedir que ele seja morto, dessa forma tão doenta na cruz. Mas, se aquilo que pareceu ser uma derrota na verdade foi a grande vitória de Cristo, a sua entrega por nós na cruz, Nossa Senhora também é que mais perfeitamente vai se unir a essa vitória, unindo-se ao sofrimento de Jesus ali junto com o Calvário. Então, vamos que a gente olhe para ela terminando essa meditação para que ela nos ensine e nos conduza por esse caminho de levar a vida, de defender a vida, de defender, de doarmos a minha vida, entender que a minha vida há de ser isso, uma doação para as pessoas à minha volta, a doação para esse Deus que deu a sua vida por mim. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço de ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe, Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedê-o.